Cada vez que a Keyla leva a mão ao cabelo, é isso que acontece. Olha isso. É uma sensação terrível. O que mais dói, eu passei por muitas coisas, mas eu consegui superar assim de boa. Mas a queda do cabelo pra mim foi a pior coisa. Tá sendo a pior coisa. Ela fez agora a segunda sessão de quimioterapia pra combater um câncer no pulmão. São 12 sessões ao todo. Pra evitar ver o cabelo cair aos poucos, ela decidiu raspar. Difícil até pra cabeleireira. Eu me coloco no lugar porque pra mulher, o cabelo ele eleva muita autoestima. A cena que você vai ver agora merece silêncio. Só o barulhinho da máquina. Ai. O maridão está ali pra dar apoio. Conta pra ela como é que ela tá. Linda como sempre. Vou pegar mais uma opinião aqui. Filhas, como é que ela tá? Linda como sempre. Tá maravilhosa. Ela foi. Isso nunca vai deixar ela de ser linda. Ela é linda de todo jeito. O que vocês conseguiram enxergar ali, além do cabelo? Que ela é uma mulher muito forte. Muito além do que a gente imaginava. E a gente vê ela como um espelho pra gente. O chão foi enchendo de cabelo e uma mulher gigante foi surgindo diante de nós. Não estava nada programado. Mas o mais interessante é que a atitude da Keila encorajou outras pessoas. Contaminou quem estava aqui. O Joel já não era tão cabeludo. Vai, Joel. Verdade. Mas pra mostrar solidariedade a ela. Lógico. Sempre. Desde o começo até o fim. A caçula da Keila também decidiu cortar um pedaço do cabelão. E a irmã foi na sequência. O delas vai ser doado pra fazer peruca, como essa que a Keila ganhou. A cabeleireira explica que pode ser doado a partir de 15 centímetros de cabelo, tamanho desse pente. Por mais que seja pouco, não seja aquele cabelão, mas se servir pra ajudar alguém. A Rapunzel, que encabeça o projeto de arrecadação, diz que já conseguiu cabelo pra fazer 200 perucas. Como é que a Rapunzel tá se sentindo aqui hoje? Muito grata. Muito grata, muito plena e com a certeza de que eu tô no caminho que Deus realmente colocou no meu coração. De cabelos novos, muito parecidos com os dela, a Keila se sente renovada. Vocês não sabem o bem, o bem que faz pra gente, que precisa, que tá recebendo. É um bem assim enorme, é amor. O psicólogo da Santa Casa, onde ela faz o tratamento, diz o que uma peruca é capaz de fazer. Já muda essas crenças, elas já verem que são pessoas capazes de enfrentar essas dificuldades, mais fortes, e isso aí ajuda no restante do tratamento. É, o semblante da Keila já não é mais aquele de tristeza. E é dessa força interior que ela vai precisar daqui pra frente. Mas ela não está sozinha. Força Keila!